Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Tetiago Games E retorno com um vídeo agora de uma gameplay do game As Combat 3 para o PS1 Não sei se vocês viram o canal do meu amigo, o Hank Ele fez recentemente um vídeo desse game Mas ele teve que infelizmente apagar, ele se precaviu né Deu aquele problema de direito autorais Mas aquilo ali era uma coisa leve, 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 male, male Reivindicação somente visual, de vídeo E isso não afeta o canal, até onde eu sei Mas é melhor não arriscar né Então vamos aqui fazer umas duas missões Parece que eu vou ter um amigo aqui me ajudando Um F-15SMT, o cara vai estar com caça muito bom Tá Parece que eu tenho que ir junto com ele Vamos ver aqui quais são os caças novos aqui que eu tenho Eu tenho esse EF-2000 aqui Não é muito bom Esse MIG-33 já é mais ou menos bom Então vamos pegar esse aqui O FA-18 Hornet O único problema é que esse aqui não tem Davy Machine Gun É, usar isso aqui Nível normal Só espero que não dê nenhuma merda Ah, eu tenho Ah, isso aqui é um treinamento Ah Tá, o que eu tenho que fazer aqui, tia? Ah, tá Persegui Mas cara Pra que velho Eu não me lembrava disso Tomar cuidado aqui também Pra não morrer, né Tem mais essa Isso aqui é uma missão acho que de treinamento Mas cara, eu não preciso Eu zerei esse jogo umas três vezes Nível fácil, normal e difícil, cara Quer mais experiência que isso? Ok Já zerei o A-Combat 5 e o A-Combat 0 Nível difícil Que Deus mesmo Ah, eu tenho que ficar imitando essas Essas piruetas aí que lhe dá, velho Coisa chata Peraí Calma, calma Muita calma Nessa hora Pra não fazer merda Tá, e agora Eu tenho que ficar só nisso É, então eu vou fazer duas missão Tá, agora Ah Finalmente vai começar a ação Então sai da frente, meu filho Acho que eu primeiramente Eu tenho que atirar com Deixa eu ver Ah Ah, são aqueles caça Que eles colocam Os caras fazendo em treinamento Tá, ok E não tem como virar neles Realmente Então tá, meu filho Eu vou fazer o download do A-Combat 2 E trazer vídeo também É um jogo Nossa, bati aqui no microfone É um jogo que eu curti demais Na minha infância É um jogo que fez Que fez parte realmente Da minha infância Quase que eu Quase que eu morro Que beleza Falta mais um aqui Falta mais um aqui Vamos lá Eu não entendo Por que tá Esses negócios Quadradinho aí Eu não entendo Tá, e agora Parece um golfinho Tá, que porcaria é essa Ah O cara lá tá largando um monte de bombinha Lá sem autorização Então Engage Tá, então já vai Então vai realmente começar a missão Esse caça aí R-200 Totalmente Parecido com Ai, caralho Que bosta Tá Vou me concentrar aqui E destruir os Esses containers Pera aí Olha aí Olha como o cara manja Tá Tá, só tem um agora Deixa eu me concentrar ali Nos caça Pera aí Ai, não Caraca, velho Que negócio fraco Ah, ele ainda tá no ar Ainda Míssil ruim Pior é que tem que atirar Quatro, velho Senão não destrói Tá, cadê? Tem mais? R-501 Ah, tá Acho que é o Xô Mata tudo Ó, ó Ó o que eu faço com o tipo Te pego por trás Deu, já posso destruir o container Pra eu poder tirar ranking S, né E poder destravar novos caças Ah, é pra vocês Ah, é pra vocês ganharem esse Mission Accomplished Que aí é a missão Totalmente concluída Eu acho que depois dessa O cara acho que não vai me ensinar mais nada, né Ou vai Tem que ver se tirou ranking S também, né Tem mais essa Sim Não? Ah, eu acho que eu sei porque O tempo que eu demorei Deve ter sido isso Azar, azar Não dá nada Eu não me lembro se tem que ser ranking A ou ranking S Deixa eu salvar aqui o game Aqui tá totalmente invertido, mas tudo bem Deixa eu ver aqui em recordes Ah tá, é ranking A Eu tô viajando Tá certo Eu tô viajando aqui Caraca, velho Quem ainda não jogou esse jogo Recomendo jogar Porque é muito legal Muito Muito mesmo Eu vou ter vários Inimigos 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 da água Tem esses amarelinhos aí Que eu não posso destruir Tá, deixa eu ver Ah, vai ter um Um porta-aviões Um R100 e alguma coisa É, aparenta ser uma missão simples Então eu vou pegar esse aqui Porque aqueles mísseis São realmente muito ruins E esse aqui Peraí Qual é a diferença? Eu quero ver antes qual é a diferença Quando eu ficar falando merda É, a única diferença é a... É a precisão Então vamos aqui Com esse daqui E vamos lá Tem algumas missões que são Obviamente mais demoradas Ah, essa missão é bem legal As musiquinhas também De fundo também Que eles votam É Sensacional É um jogo que me marcou muito A minha infância Deixa eu já pegar aqui Esse caça aqui Peraí Ai, 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 ai Caraca Droga Eu acelerei muito Peraí Ah, é Foi Haha Ah, eu não vou inventar moda Eu vou tentar Acertar mísseis neles E já era Ai, ai, não Olha a merda Olha a cagada Calma Tem que ir com calma Pode ser Apressado Isso aqui não é Isso aqui não é Top Gun Ae, destruiu Tô, tô E nós não podemos Instruir-se NTG Ntarget Se não Se eu não me engano Vai diminuir o nosso rank Ai Acertei Um lance legal também Que tinha no Aço Combat É que você não podia Ficar tipo Que nem agora Eu tô em alta velocidade Aqui Tocando o terror nos caras Você tinha um certo limite De combustível Ah, meu E eu me lembro Eu, às vezes Eu fiquei Eu fiquei Numa fase De frescura Porque os caras Acho que não paravam De vir Uou Opa Filho da mãe Olha que desgraçado Ele me acertou Seu cheater Ah, velho De novo Pretendo fazer Uma let's play Nesse game Mas não agora Talvez mais tarde É muito legal Só que eu faria Missão Por missão Se eu não me engano São 20 Aumentar mais a velocidade Aqui que tá instável Ah, de novo Consegui escapar Se eu não me engano Eu não sei qual é o melhor caça Mas tem muitos aqui Que são bons Su-47 Su-37 Quase que eu bato A bunda Do caça Taca Deus Aqui Caralho É, esses carinha Aqui São chatos Agora deixa eu destruir Esse outro caça Aqui Foi pro ovo Como assim Mission over Como assim Velho Mission over Será que eu consigo Olha a cagada Achei que ia fazer cagada Tá, e aí Eu achei que ia dar Mission accomplished Que geralmente Deixa eu ver Eu destruí todos Putz Pelo menos Destravou Um caça Ai Cacildes Eu acho que Essa missão Vai ser um porre Acho que eu só vou fazer Mais uma E encerrar o vídeo Creio eu Que essa missão Vai ser um porre Eu quero fazer Todas as missões Aqui Ai Que idiota Não era pra ter Gravado em cima desse Ai Que droga Velho Eu acho que Essa fase Vai ser um porre Me lembro até hoje Asterosa Ataques R21 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 Ah Eu tenho que Atacar A base Eu tenho Três minutos Para concluí-la Que droga Scrambly Vamos ver se Eu consigo Fazer ela Ó Gostei Tá Eu tenho Três minutos Ok Isso aqui Isso aqui parece Até batata Isso aqui parece Até batata Tá Eu tenho Três minutos Então Eu só vou Destruir um pouquinho Aqui dos caças E vou lá Não acertou É que tem Um limite De tempo Para vocês Concluírem E você tem Que destruir Todos Nesse limite De tempo Eu acho Que eu tenho Que destruir Eles Antes deles Começarem a voar Então tá Vamos lá Like a boss Tá Tá Para 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 Caralho Que coisa Linda Tá Três minutos Eu tenho Que impedir Que eles Voem Pelo menos Isso que eu Entendi Na missão Então Vamos lá Quase que Eu Sim Sim E aí Para São Minha Eu E vi Eles Se mexendo Sim Ai Caraca Velho Eu Tenho Que impedir Que eles Que eles Voem Ai 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 que droga velho, ai NÃO! Só mais um, ai que droga velho, ele vai decolar Eu não sei se teria problema se eles voassem, não to lembrado Ah por favor, Hacking A Hacking B Apple City, ah eu vou fazer mais essa, essa aqui é trilegal velho Apple City Vou fazer só mais essa aqui, ela é se não me engano muito legal, tem que me lembrar aqui também, antes de falar que a fase é legal Ah, tem que destruir Ah, agora os caras vão começar com caças melhores, F16XF Tá, eu quero ver se eu tenho limite de tempo Bom, aparenta não ter né? Eu acho que essa fase é legal Vamos ver, eu fiz duas, três missões, não tem problema fazer mais uma, vocês gostam de vídeo grande né? Target, Acquisition Laser? Laser? Que laser fia? Não tô lembrado Não tô lembrado Eu pretendo também fazer let's play do aço com o motivo Pera aí, diminui a velocidade Diminui a bosque da velocidade Da velocidade Ah, né? Nossa, tentei falar em italiano aqui Não sou poliglota Acho que tem que ser com míssel mesmo Eu também pretendo trazer vídeos do game 007 pro Playstation Pera aí, pera aí, pera aí que eu vou te pegar Ai, que droga velho, bati aqui no tec... no... Bati aqui de novo no... no microfone Tá bom, então vamos lá Pera aí, ai, ai, devagar, devagar Ah, tá, eu tiro foto Pra depois eles usarem laser Ah, vou te pegar Ah, vou te pegar Vou pegar assim, filho da mãe Eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho período de férias, né? Pra gravar bastante vídeo Que aí depois quando volta as aulas, aí é foda Ah, acho que agora falta pouco Pera aí que não deu certo Pera aí que não deu certo Quase Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tchau.